Veja nosso shorts customizado com muita inspiração, com apliques, pérolas que tornam o short jeans charmoso, uma peça exclusiva pra lá de chique. O short jeans é uma peça muito presente no guarda-roupa das mulheres, mas nem sempre foi assim. Ele começou fazendo uma breve aparição no século XV, em colônias onde o calor era muito intenso. Desde então, virou o costume cortar as calças e transformá-las em calções. Porém, foi no século XX que os shorts apareceram de forma mais presente, associado às roupas de banho e à prática de esportes masculinos. Atualmente, ele está no guarda-roupa masculino e feminino, sendo que as mulheres têm mais opções de shorts, como os de cintura alta, detonados e boyfriend. Quando chegam os dias de calor, é a hora de tirar os shorts jeans do armário. É uma peça democrática, porque combina com todos os estilos de blusas femininas. E, dependendo das peças usadas para montar a composição do look, ele pode ser usado tanto para sair à noite, como durante o dia. Você poderá comprar a nossa coleção a partir de 10 peças. Envio para qualquer parte do país, pelos correios. Se sua compra for superior a 100 peças, eu envio pela transportadora aérea Latam Cargo ou Golog. Se você gostou, dê seu joinha e se inscreva no meu canal para receber as novidades diárias, em primeira mão, na sua caixa de mensagem. Fique aqui no aguardo do seu pedido.